oi meus amores bom dia boa tarde boa noite não sei que horas você vai ver esse vídeo estou aqui no supermercado na França esse supermercado se chama Itermachi olha que legal vivei lá no magia de noelha viva a magia do natal então já tem muita coisa aqui olha só quantas coisas deliciosas desse chocolate olha o Kinder a garrafa de champanhe então gente aqui a parte da sessão de queijo do supermercado variedades esse supermercado ele fica aqui na França com a fronteira com a Suíça tá vendo e ele abre dia de domingo essa questão queijos italianos bandeira da Itália aqui são de produtos e limpeza é um pouco de tudo bastante variedade olha essa promoção de esmalte dois euros cada um eu já comprei uns já usei comprei esse verde aqui ele fica bem bonito para o verão aqui a sessão de perfumaria cosméticos beleza tudo mais maquiagem e essa é a sessão de frios de peixaria frios pizza vinhos queijos não queijos não enfim carnes camarões tudo aqui 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 presuntos batadela salames vamos ver um rosê para acompanhar então já comprei o que eu tinha de comprar tô de saída olha os panetones gente estão aqui na frente do mercado aí agora eu tô na saída olha a embalagem linda R$19,80 esse panetone muito caro tô indo embora indo aqui do supermercado indo aqui nesse açougue tem um pequeno supermercado açougue marroquino árabe aqui ó esse vermelho gente eu comprei carne fazer um cozido de carne lá em paierne na suíça olha que os temperos deles tudo isso é tempero que sabe que árabe gosta de tempero né tem muito essa são dos doces dos árabes olha a variedade variedade de doces árabes olha que delícia gente voltando para a suíça a gente tá aqui na fronteira com a Suíça na França né com a fronteira com a Suíça e passando aqui para despedir foi um vídeo bem curto olha a montanha ali hoje só chuva por aqui muita chuva aqui é com meu irmão a gente veio para o supermercado que é de domingo que abre estamos de saída então